Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos, seja bem-vindo a nosso vídeo. Bom dia pessoal. Oi pessoal, hoje nós viemos aqui até um lugar que a gente pega aquelas bananas de descarte, né? Onde é que as fazendas descartam as bananas, a gente pega as bananas aqui. Faz um tempo que eu não pego a banana aqui mais, porque nós estamos tendo muito capim agora, mas no período seco quando o gado está passando né, passando fome, a gente está com pouco capim, a gente sempre vem buscar banana aqui, para a criação, para as galinhas. Olha, tem até um monte, está toda queimada. Aproveitei e peguei uma caixa ali, e tinha aquela caixa só para nós comer. E mais um vídeo de hoje, eu vou estar pegando isso aqui pessoal, para a horta. Isso aqui é para mim jogar na horta, ó. Um adubo excelente, ó. Vou levar a banana aqui e vai secando, isso aqui é rico em potássio, para as plantas é ótimo, né, nega? É. Nós já plantamos a horta com bastante esterco, e agora vou jogar uma camada desse, desse forro de banana aqui. Eu levo lá em casa, eu vou quebro esse tudinho, deixa só o pózinho. E tem mais. Tem demais, ó. Tem. E esse aí já está no jeito, está tudo seco. Aqui é só banana. Que secou na terra, né, pudeceu. Jogou aqui, ninguém pegou. Para lá tem muito também, ó, tem muito, tem demais aqui. Tem. Até banana também, se fosse o caso, dava para levar, só que hoje nós íamos buscar, foi o... As bananas, tem dia que jogou, empretou. As de baixo que está boa. Mas tem umas boas até para comer, ó. As de cima não está boa, não está queimada, né? Mas essas de baixo está tudo boa. Aqui tem prata e caturra. Aqui por baixo, se caçar aqui, acha. Aqui por cima o sol queima, ela empretada. O barco está boa. Mas não vamos levar banana hoje, né? Foi só essa caixa mesmo, foi para nós comer umas aí e dar uma montanha para a bezerrinha. A bezerrinha gosta, gosta, né, negra? Gosta. A pequenininha gosta. A bezerrinha gosta de uma banana madura. Não deixa uma. Olha aí, o barco, né, que está aqui. Embaixo está bom. Tem que cuidar do escorpião, hein? Hum. Mas aí nós achamos uns aqui. Aqui. Vamos juntar logo essa. O adubo nós levar logo. Eu tenho uma picadeira lá em casa. Eu tenho aquela coisa de fazer ração, a energia. Eu vou passar aqui dentro dela, triturar, fazer só o pó, né, negra? Fica melhor para jogar na aula com só o pó. Não precisa quebrar ela. E para a gente ficar quebrando com alguma coisa, demora. Se passar lá é rapidinho. É. E é sequinha, não estraga nada, né? Olha. Essa daí já está no jeito, é só... Essa está melhor, negra. Essa aqui está. Está mais curada, ó. Olha, pessoal. Tudo é banana. Aqui está preto. Aqui é o adubo de graça. Só basta ter... Seu esforço de vinho, né? Buscar. Buscar. A gente não paga nada. Daqui em casa é perto, né? Dá um... Cinco a sete quilômetros, por aí. Hum. Você é mais reconto do que comprar o adubo. Eu não vim... Eu só não vim no tratorito, pessoal. Pela distância dava para vir com o tratorito, com a carretinha. Mas o problema é que pega o asfalto, né? É. Ele vem no asfalto, então não pode, na BR ali. Não pode pegar a BR com ele. Se fosse naquelas ruas, nas estradas nossas lá mesmo, dava. É. Mas aqui... Ele é o tratorzinho, né? É. Isso aqui é bem leve. É leve. É pesado. Mais leve que esse tipo. Olha aí. Quanto mais nesses cantos, está mais apurado, ó. Ó. É que você tira a lula. É a gente tirando aqui dá trabalho. Encaixa na ferramenta. Está moda a gente tirando. Hum. Teve uma vez que nós plantamos lá em casa uns coentos que já foram encomendados, você lembra? Uhum. Nós não... Só usamos esse negócio aqui, não foi? Foi. Esse agulho. Parece que... Que foi a horta mais bonita que nós já teve. Na época nós não tínhamos gado, né? Para fazer o esterco. Para pegar o esterco, mas... Ficou bonito demais. Mas a... A plantação de coentos ficou muito bonita. Ele cresceu até exagerado, não foi? Foi. Esse canteirão bem grande, comprido, dava gosto, olha. Encaixa na planta a horta demais. Já. O tempo era contrato, né? Sim. E teve uma parte da época que nós plantávamos a horta que nós não tínhamos canal ainda assim. Não gravávamos para mostrar. Aí hoje... Em Jaíba tem também umas pessoas lá que tem. Mas se a gente for plantar para... Para entregar ainda, acho ainda quem... Quem pega. É o bom é vender na feira. Eu também acho bom. Porque quando a gente faz contrato assim, a gente tem que ter aquele compromisso direto. É. Não pode deixar faltar não. Porque a pessoa fica... Já confia que a gente vai levar, né? E não compra nem outra pessoa. Aí já... Contrato tem que dar conta, né? Se for um contato tem que dar conta. Compromete mais. Mas é que naquela época, igual nós não tínhamos gado, nós tínhamos mais tempo para estar cuidando. E hoje assim, tem o gado, tem mais coisa para fazer. Então é mais puxado. Aí a gente planta só para a gente mesmo, né? Sim. Aquele tempo até um projeto social nosso, não tinha dimensão que tem hoje, né? É, tinha não. Não construía casa, as coisinhas. Era só levar uma cesta mesmo. O nosso tempo foi meio encurtando com isso agora. Foi. A criação e com o projeto social nosso que teve um crescimento, graças a Deus, né? A gente consegue sempre ajudar muitas pessoas. Aí o tempo nosso mesmo ficou meio limitado. Mas nós não conseguimos conciliar. Inclusive hoje, está pegando esse adubo aqui. Hoje é domingo, né, negra? É. Deve ser umas nove horas da manhã. O sol está bem alto. É, nove é uma boa coisa mesmo. É uma torcedinha, cuidei do gado lá. Já fiz umas coisas na irrigação. Deixei, cuidei lá tudo. O negra cuidou das pandas dela. Das galinhas também. Isso cuidou tudo. E já estamos aqui na luta. É. Não para. Não. Se parar também não tem graça, não. Tem, não. E também nós já acostumamos, nós mesmos não conseguimos ficar assim, parados também mais, não. Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Mas é bom. É, deu a hora de levantar. A gente tenta ficar na cama mesmo domingo. Ah, domingo você fica até mais tarde hoje. Vem quando eu falo isso, né? Mas não tem jeito. Dá a hora de levantar. Começa aquela inquietação, aquela agonia. A gente fica... Não vai cuidar das coisas. Eu gosto de ficar na cama quando eu estou dormindo. Depois que eu acordo, eu já não consigo ficar ali deitada, sentada dormindo. É, dá uma mania, né, pessoal? Hum. Domingo, levantar o cedinho para estar... Para estar bom, né? Tá. E agora esse dia está começando a fazer um friozinho de manhã. Nessa hora aqui já está o sol quente, mas de manhã está um friozinho bom para ficar na cama. Estou pegando só por cima. Estou pegando só por cima para não pegar a terra daqui, levar a terra daqui para lá, para não misturar com a minha terra, né? Pode ser que vá na terra com alguma bactéria, algum problema, algum fungo, né? Aí eu pego só por cima aqui, pegando só a banana mesmo. Aí, mesmo que eu pego de terra, eu não vou levar, não. é um perigo de terra, é um perigo de terra, levar um pedaço de terra, deixando o terreno aí com fundo, e passar a terra na sua terra, alguma coisa. Não que eu fale que aqui tem, mas tem que evitar, né, né? é um perigo de terra. Olha, eu vou montar esses dois montes, que vamos pegar no saco. Vamos juntar também aqui, vai saber o que. Aqui em cima também. A intenção mesmo é só mais as caças da banana na terra, nós não temos muita intenção de levá-la. Esse aqui está mais apuradinho, parece mesmo, né? Esse aqui também? Muito baixo, né? É que aqui bate mais sol. Passa na peneira, tira só aquele pózinho. Né? Tem mais sol aqui. Também. Ó. Aqui está mais quente do que lá. Uhum. Só tem muita impureza porque o carro encosta aqui. o carro encosta aqui. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, terminamos aqui ó, enchemos vários sacos desse adubo aqui ó, e se for juntar mais aqui tem demais, só que já tá bom né negra? Tá, nós pegamos bastante. Aqui tudo é ela pessoal ó, olha, agora no finalzinho descobri esse lugar aqui ó, tudo é esse adubo aí da caixa de banana. Esse preto aqui tudo foi decompondo né, a caixa foi decompondo, e virou, e colou. Então nós pegamos aqui uns, seis, sete, oito, dez sacos, tá bom não tá mesmo? Tá, não vai nem usar tudo logo de uma vez. Ele é leve, ele é bem levinho porque ele tá bem apurado né, a caixa da banana é decomposta. E aí ó, olha só, aqui tá pegando sete sacos nesse saco aqui. E aí pessoal, ela chega lá em casa, chega lá em casa eu vou já passar na, na, eu tenho uma picaderezinha lá energia, desintegrador, é um desintegrador né. Chegamos pra fazer farelo de milho, fazer o xerém de milho, então vou tentar passar aqui ver se vai dar certo, não dá certo não dá nem. Já triturar, ele é bem fácil ó, eu tenho que dar e tá sequinho. Chegando lá eu vou fazer isso já. Mas já coloca já no jeito. Mas ainda que eu vou fazer isso já está. É muito bem, mas nos vamos fazer isso já está. Um dia que eu vou fazer isso já está. Chegamos nós aqui. Você estáПolando aqui nós? Eu tenho que fazer isso já está aqui mesmo. É o que pode fazer isso já está. Ele tem que ir para vocês, eu vou fazer isso já está aqui. Não precisa nem amarrar não, levar assim mesmo, aí pede, um escorado no outro não. Eu não vi que eles estão no carro desse, mas eu marquei isso. Bram, dá uma relé. Vou pegar até a merda. Não está tão leve não. Não está tão leve não. Não está tão leve não. Não, aí é finalizar o vídeo. Agora vamos, vamos embora para casa agora pessoal. Já embalamos tudo aqui, já embarcou tudo, agora desci na casa. Olha que banalha bonita aqui. Para nós comer está excelente. E dá uma pabezinha também. Então pessoal, 10 sacos nós pegamos aqui. 10 sacos. E chegando lá em casa, eu já vou passar pelo menos uns 3 sacos já no desintegradorzinho lá. Vou me jogar nas hortas ainda hoje. E uns outros vou deixar curtir mais. Tem uns que vou deixar abrindo o sol, deixar curtir mais dias. Mas uns 3 já vou usar hoje. Tem uns que já dá para usar já né negra? Tá. Vamos embora lá para casa? Vamos lá. Vamos lá nois. Vou deixar o vídeo aqui. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, esse aqui é um desintegradorzinho, chama de desintegrador ou picadeira. Aqui quando eu faço o milho, passo o milho para poder fazer o fubá, fazer a canjica, só que queimou, não deu problema. Fui passar aqui agora e lá tem tempo que ele está enganchando. Quer ver? Olha, não deu nada. Aí eu passei e fui aqui na picadeira mesmo, porque eu faço a raspão bugada. Passei só um saco só, que não fica muito legal não. Estou com medo de estragar a minha picadeira, porque está passando muita pedra. Nós que estávamos passando, tem muita pedra, né, Nenegro? Passando. É, tem alguns pedacinhos de madeira. E lá a gente pega lá, pega uns pedaços de pedra, pega pau, né, muito escuro, muito impureza. Aí eu não quero cegar minhas facas, né, porque essas facas eu vou deixar moladinha para quando eu vou passar a ração, passar o capim para o gado, né. Mas deu para ter uma noção de que ele vai ficar, ó. Ficou só o pozinho, ó. Se quiser mais lindo é só acertar, mas ele está ótimo, né. É verdadeira lindo, ó. Afeição é um saco só, fica para ele. O outro nós vamos abrir no sol e depois nós mesmos vamos quebrando, Nenho, fica bom. É, o outro ele deixa secar bastante no sol, depois nós vamos passar o carro em cima. É, fica. Vai no sol ali, eu passo o carro várias vezes para quebrar, para ficar mais... Fica trituradinha, melhor do que cegar as facas. Aqui, ó, essa pedra mesmo passou lá, ó, veio de lá. Deu uma pancada ali dentro da minha cenadeira. E as facas minhas estão moladinhas, eu tirei essa semana e eu molei. É, não quero deixar estragar, não. E aquela lá queimou, infelizmente deu zica. Ficou igual, ficou igual a espécie de esterro, né. Ficou, acho que é substrato também que as pessoas compram. Parece que é substrato, né. Aqui, véi. Muito bom. Isso aqui para a horta é bom demais. Isso aí que você está tirando mesmo é porque está grande, mas isso aí também decompõe tudo depois. Vai decompondo, né, com a molhação. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo agora, vou encerrar agora. Agradecendo a cada um de vocês que acompanhou o nosso vídeo até agora. Aí, ainda essa semana eu vou fazer outro vídeo lá na horta. Já está nascendo, né, nega? Começou a germinar já. Começou, já nasci muita coisa lá já. Até a nossa horta, até a rosta minha aqui, o sorgo já está nascendo, já. Começou a contar hoje a mudinha. Aí nós vamos mostrar para vocês aí, tá bom? Um abraço a todos, obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Aquela ração no saco é para a luna? Está no chão ali? É. Essa bacia aí que eu falei. Você ficar com ela, para você fazer suas misturas. Ela é rachada, mas não derrama, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.